Eu não consigo, moço, eu não consigo virar... Ah, eu consigo sim, pera Sim, sim, eu quero falar com você Pera aí, moço, estou tendo um problema aqui Em virar meu pescoço Calma, cara, vai dar tudo certo Opa, aqui, ó Aê Você disse para retornar em 24 horas Ah, sim, nós estávamos esperando por você Agora que você está aqui, nós temos uma questão de grande importância para discutir com você Então, você acha que um plano não sensível vai funcionar? Janice, isso deve funcionar Nós não temos uma escolha Agora, então A reportagem foi pedido, senhor Boa A arma parece boa para você também Ahahahah Bem, isso é brilho E isso é brilho Isso é um homem morto, o que você acha? Então, agora que estamos todos aqui Vilarious, você gostaria de fazer um amigo em seu plano? Sim, pois ele estava abandonado Eu achava que era para espionar os Thalmor Sim, pois ele estava abandonado Sim, sim Mas não é tudo isso Até um pouco de semanas atrás, nós ainda estávamos em Círega As nossas fontes começaram a reportar sobre a atividade de Thalmor que estávamos no sul de aqui A conta da empresa está desaparecida A conta da empresa está desaparecida Então, nós nos mobilizamos e viremos aqui Encontrar o Corst é a razão principal de que estamos aqui Este forto nos deu o perfeito lugar para restar, resumir e preparar para descobrir o que aconteceu com ele Marcos disse que você tem um plano? Sim, infelizmente os Imperiadores deixaram tudo atrás quando abandonaram este lugar Parece que a Elenwen estava aqui Ela foi Mas o que isso tem a ver com o seu plano? Debo te fazer como um Oficial de Imperiadores Com o que você pode transformar o Corst Para lhe transferir em Elenwen Os Associações de Legió Sempre estímulos em grupos de três Então, Falco e Siena vão com você Como você pode ver, eles já estão em uniformes Imperiadores E você deve fazer o mesmo Talvez você tenha alguma chance de trabalhar Nós encontramos uma arma de Oficial de Oficial que deveria te que ofrecer E Alten colocou um pouco de engancimento para você Ah não Enquanto a ordem de transferência de Ellen Wayne É o famoso mata todo mundo, essa prisão certamente é fortemente vigiada Sim, certamente será Não se preocupe Os Thalmor bástardos são além, Brutal E eu ouvi que há um particularmente orgulhoso Just this year, nomeado Arendelle Que pode estar em charge lá Se é o Arendelle que eu conheço Você pode ser certeza que ele vai te matar em vista Então, você deve estar cuidadoso Se Corr estiver vivo, tenho certeza que vamos trazê-lo de volta Tenho certeza Obrigado, amigo Você sabe, o Marcus parece estar bastante impressionado com você Bem, se ele te confia, então eu te confio A prisão está localizada no sul de aqui Na rua passando Fort Newbrad, indo para a borda de Ceredo Aqui eu vou marcar na sua matéria Aqui está a sua arma Não esqueça de colocar ela Por favor, volta como puder E boa sorte Ok, persuasão não vai dar certo, eu te adianto, meu querido No D&D tem dragões de todos os tipos, cada hora Assim, na minha aventura não vai ter Porque não tem tantos dragões na mitologia nórdica Transferência de prisioneiros para bloco de selas 1138 na Embaixada Aqui estão as suas ordens O que? Nós vamos ver sobre isso Eu não fui notificado de nenhum tipo de ordem Eu vou ter que acelerar isso com meu superior Espera aqui Beleza Deixa eu ver se tem algum colar que me ajude aqui Aqui, Speed Para ajudar aí na missão, né velho Dá para esperar aqui, estamos esperando Não me mexer, não me mexer Estou no mesmo lugar Porque se mexer foi ela Lá vem, agora é hora de trabalhar na sala Vou até salvar aqui Vou até salvar que vai dar merda Eu sei que vai dar merda Você vai liberar o preso, eu estou avisando Ou o que? Você acha que pode me intimidar? Eu sou um Thalmor Justicia E eu não me intimidar Falei que vai dar merda Certas pessoas na Embaixada Porém não apreciaram essa falta de cooperação Você me levou por um louco? Você não acha que eu posso tirar um espinho quando eu vejo uma? Nós vamos ter muito divertido com você Deu merda Como esperado Toma Thalmor bom é Thalmor? Morto Caralho, eu vou morrer Caralho, nem nem tempo de usar poção É só usar o level up na verdade Tá bom cara, você que vai conversando ainda? Eu sou foda Eu sou foda Tá bom cara, você que vai conversando ainda.. Ok The Purge, Skyrim pertence aos nobres Você pode escolher uma raça Armas e magias ficarão 35% mais efetivas quanto essa raça Bom, eu já escolhi os nobres Então agora vamos escolher Ahn... Se eu escolhesse aqui eu tomo um Banda Twitch Então eu não vou escolher não, Imperiais Caraca velho Eu estou com pouquíssima poção, o que eu vim fazer aqui? Como assim? Eu achei que eu vim Eu não botei a magia de cura né velho Eu não botei a magia de cura, nossa Estou muito triste Ah velho, essa magia vai se foder Ainda bem que meus parceiros é assim mesmo Que? Parece que o cara está atrás de mim velho Caraca parceiro Caraca parceiro Que foda? Toda vez essa magia, cadê o tomado que está olhando? Beleza Está livre meu querido Por favor, me levante de aqui Eu vou te matar Eu vou te matar Deixe-me... Deixe-me ver se eu posso andar Então... 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 Calma meu querido Viena Eu não vou fazer isso Se você não me ajudar O que você pode fazer Olá Olá Eu estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz É muito melhor agora Beleza Eu não fiz nada Valko? 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 O que você está fazendo aqui? É o Arnold Schwarzenegger? Valko? 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 Muito bem, Farko. Não, é verdade. E ele volta em Helgen, com Valerius. Helgen? Eu acredito que Valerius nunca viu aquele que vem. Hahahaha! Por que Margas está aqui? Não sei, mas algo sobre o reconstruir Helgen, eu acho. Claro, podemos falar sobre isso mais tarde. Precisamos ir. Sim, vamos sair daqui antes de mais... Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Está vazio. Oxi, está vazio. O cara tirou um set de armadura, fudido. Não, tem um dragão ali. Entrei na montanha, tudo certo. Está em Skyrim. Uh, dragãozinho diferente. Quem é você, criatura? O dragão viu! Tem uma cobra, velho. É tipo aquele bicho do... Tem uma cobra lá, velho. Sai daqui, criatura horrível. O que que tem aqui? Um jato de fogo... Grit? 10% de chance de evitar o Stagger. Caralho, é muito bom isso aqui. Duração de poções alquímicas... Uh! É um novo, foda-se. Peraí aqui, pescoçudo. Ih, chegou um APT. Está fudido, meu parceiro. Não, não. Não, não. Acho que o dado de alta é assim mesmo. Não dá nada de dado, não. Ih, chegou um APT inteiro, maluco. Não dá nada de dado. Que coisa horrível, meu Deus do céu. Olha isso. Mata antes que se reproduza. метa, mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Tá tudo certo, estou batendo no ar, mas tá dando dando. Ixi, eu tinha uma missão aqui. Eu nem sabia, meu irmão. Eu comi com alguns amigos para vê-lo. Eu sei agora que o Marcos falou tão grande sobre você. Muito impressionante. Agora, vamos ver se podemos descobrir o que no nome de Akatosh está acontecendo naquela prisão. Morrist, e bom Deus, você está segura. Mas como em Oblivion você até foi capturado? Eu não sei como eles me encontram. É como eles sabiam exatamente onde eu estava escondendo. Eu nunca tive uma chance para escapar. Bem, graças a nossa nova amiga, você está bem agora. Me diga o que você aprendeu. É uma prisão, certo? E é muito guardado dentro. Bem, foi muito guardado. Ninguém está vivo agora. A gente matou todo mundo. O mandor nunca estava lá que eu poderia dizer. Ninguém mencionou onde ele estava? Eu ouvi ouvir os guardas chocando sobre ele ficando forte na sua embassade. E gastando muito tempo com os pobres da Tavern. Mas isso é tudo que eu poderia ouvir eles dizer. Você aprendeu algo mais? Bem... Eu não pensava muito do tempo. Mas eu ouviu o guarda falando sobre quantos prisão foram vindo e indo da prisão. E eu percebi que vários novos novos novos. E eu percebi que alguns novos novos foram roubados enquanto eu estava lá. Como ele disse. Eles não foram torturados, batidos ou mortos. Eu acho que eles salvaram tudo para mim. E perguntei... Um grupo tinha uma família. Uma mulher e um pequeno filho. Mas ele não era o suficiente para lutar. O guarda estava chocando sobre rapar a mulher. E vendendo o filho para bandidos como eslava. Isso poderia ser verdade? Eles vendem eslaves? E a Lydia? A Lydia está lá em White Roman. Você vai comprar algo para comer. E um salão. Eu preciso de você bem restado. Disminson. Você me fez um grande serviço, amigo. Você salvou sua vida. E por isso, eu nunca vou poder te repassar. Tem alguma coisa que você pode adicionar? Não, acho que isso é tudo. O relatório de corte era preciso. Você ouviu algo sobre os eslaves? Não, mas a prisão era enorme. O corte era o único prisioneiro. Isso é estranho, não é? Então, parece que os Elves estão no bom. Ha. Onde mais para facilmente matar as pessoas que em Skyrim? O que eles têm que dizer é que eles estão ameaçando Talos. Eu tenho certeza que muitos desses enforcadores que se escutam em Skyrim estão sob o seu comando. Eu sei que você teve um longo dia. Eu não vou te manter. Eu vou te deixar. Eu vou te deixar. Eu vou te deixar. Eu vou te deixar. Cadê o Marcos? Fala aí. Já me abordou aqui. Eu só queria me apresentar. Eu sou Sienna. Aqui. A introdução formal. Eu me sinto melhor agora, não é? Ok. Olá Sienna. Me fale sobre você. Acho que ela vira follower. Você parece bem diferente do que outras mulheres. Eu gosto tanto de magia e aço. Hã? Eu não sei como pegar isso. Então, eu vou pegar como um complemento. Eu vou falar mais sobre você. Se você está perguntando como eu acabo com um monte de velhos soldados da grande guerra. Eles salvaram minha vida. Quando os Elves derrotam a nossa farmá, meus pais me escutaram em um vaso na árvore. E aí? Uma follower aqui de cara. Ok. O que é isso? Vem comigo. Uh. Eu espero que vamos ir em um lugar escuro e misto. Vamos lá. Quem precisa de Lydia, mano? Tem aqui a Sienna. Ok. O que é isso? Civil War. A galera disse que queria me ver. Ah, isso que é legal. Nós poderíamos contratá-los nós mesmos e permanecer independente? Para quê, mano? Dois lados é um bando de bom posto. E, por isso, não é um politico que nos prende. E, por isso, não é um politico que nos prende. O que é o que é o que ocorre o primeiro lugar. O que é indenível que possamos ter preocupação dele. Além disso, ele abandonou esse lugar, de qualquer forma. Então, a forma que nós vejamos, é o nosso para fazer o que pudermos. Então, sim. Isso é exatamente o que estávamos esperado. Você é absolutamente seguro de que isso é o que você quer? Sim. Eu fiz uma decisão e o Helgen permanecerá independente. Quais são suas qualificações? Com o treinamento adequado do Corst, isso deveria nos começar. Tenha os treinamentos juntos no corredor. E quando você estiver terminado, reporte ao Corst para mais instruções. Boa sorte, e fique seguro. Sim, estou. Você tem alguma experiência? Isso não é muito oferecer, você tem alguma experiência em combate? Esse é o lugar que a gente precisa. Eu realmente não acho que você é o que estamos procurando, mas obrigado de qualquer maneira. Por favor, por favor, não diga isso. Eu fiz isso até aqui do High Rock. Eu sei que eu posso fazer isso, se você me deixe. Ninguém da minha família nunca fez algo emocionante. Ninguém já foi no aventura, ou não foi no explorador. Na verdade, eu sou o primeiro que a minha família nunca viaja tão longe de casa. Eu venho de uma longa linha de boro e não-adventurantes. Tudo bem de volta ao meu grande-grandfather, Nondrake. A coisa mais emocionante que ele nunca fez foi pegar flores e me derrubar por um wolf. Mas eu quero ser o primeiro a romper essa tradição. Então, por favor, por favor, por favor, deixe-me tentar. Eu prometo que você não vai ser decepcionado. Se você consegue fazer isso, por Helg... Ah, espera. Se você consegue fazer isso, vá a Helg por conta própria. Vamos dar-lhe uma chance. Ah, como um teste. E se eu fizer isso, passei. Muito inteligente. Você quer uma bebida? E aí, moço, tudo bem? Estou procurando por guardas experientes. Você está aqui para o trabalho? Sim, o pree finalmente encontrou o hunter. Não? Não acho que você iria desfrutar de me caçar. Não. O Giotto vê isso. E isso é bom. Mas o hunter espera para você. Então, se você está aqui para o trabalho, quais são suas qualificações? O hunter é conhecido com a sword e a gold. O Giotto serve há muitos anos... ...mais caras de fora, como Deckhand e Gar. O Giotto tem muitas histórias que ele poderia contar... ...mais lugares que ele viu. O Giotto gosta da noite. As estrelas são muito bonitas no Skyrim. Então, por que você não navega mais? Muito, 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 muito. As estrelas não gostam do gato do Giotto. As estrelas matam do gato 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 do gato. Se eu correr, vou ver o que posso fazer. Claro, eu vou encontrar ela mais tarde, mas não agora. Então você deixou seu navio por quê? Eu vou ficar arrasta aqui. Se você chegar por realgame por conta própria, a gente dá uma chance. Eu não posso sentar para falar com o cara. Aí não é imersivo. Estou procurando por guardas experientes. Você está aqui para o trabalho? Sim, eu acho que sim. Bem, se não é uma atitude muito entusiasmada. Qual é o problema? Toda minha vida eu tenho escolhido por causa que eu sou pequeno. Todo mundo sempre disse que eu não posso fazer as coisas que eu quero fazer por causa disso. O que você quer fazer? Eu quero ser um guerreiro como os grandes Nords durante a história. É só que ninguém nunca me acreditou. Mas eles dizem que os guerreiros não deveriam ser pequenos. Mas eles não entendem que o pequeno também precisa de rápido e agilidade. Muita em seus pés e estiloso. Você não precisa ser uma lombra e bruta para ser um bom lutador. Isso aí. Você está absolutamente certo. Há muitas maneiras de lutar. Sim, e eu estou bem com a espada, também com o bão. Eu vou fazer um excelelente guarda e vou defender meu posto até a morte, se necessário. Eu tenho o trabalho? Se em viagem para Helgen fale com o Horst no pátio e me espere lá. Oh, é como um teste. E se eu fizer lá eu passe. Muito legal. Se você não me ouvir, eu vou encontrar alguém que vai. Eu tive outra corrida com uma habilidade de criação. Cuidado. Eu ouvi para um velho velho. E esse cara aqui? Ah, acho que ele é do Falscar. Vocês estão bem? Hã? Ah, bem, não realmente. O que há de errado? Bem, eu estava fazendo uma caminhada como eu sempre faço. E eu vi alguns homens fora da Minha Echoo. O que é que eles são? Eles são mercenários, sem nada. Eu nunca vi eles aqui, e eles são realmente difíceis. Além disso, os Echoo Deep Mines não são um lugar onde as pessoas vão. Há mitos sobre isso. Que tipo de mitos? Cada tipo de histórias. Alguns dizem que é fechado por os espíritos. Alguns dizem que um grande bandido escrava dentro. Quietamente contribui a um crime em Riften. Alguns dizem que, deep within os minhas, Há ruínas de Dweber. Foda de todas as tipos de automatons, só esperando para matar quem entra Na minha volta de volta de minha camisa, eu passei em minas entradas novamente eu ouvi tantas coisas horríveis eu acho que algo aconteceu com aqueles homens qualquer um que vai para esses minas é nada de bom eu pedi um guarda para olhar, mas eles me ignoram eu preciso de alguém para ver o que aconteceu você vai procurar por mim? por favor, se eles estão planejando algo o guarda da cidade precisa saber por favor, vá ver por mim finalmente, obrigado eu vou colocar na sua mapa só cuidado, ainda não sabemos o que está lá eu já vim aqui sim, Lorenzo você está muito longe de casa, Oregoniano que a gente traga isso para Riften como você pode ver, há muitos de mim aqui em esta cidade eles todos disseram, venha para Riften e faça-se uma nova vida aqui então Wanandun vem eu não queria, se não havia nada para mim aqui o que Wanandun faria? trabalhar na pesquisa? se juntar com os peças? eu não sou peça e eu amo peças estou procurando por guardas experientes para Helgen você viu o nosso aviso? sim, finalmente você veio essa é a única razão que eu sei para sair deste lugar mas Wanandun estava tentando descer em você você tem alguma experiência? tem algumas frases em inglês cada dia se você consegue chegar até Helgen a gente dá uma chance você está aqui para trabalhar em Helgen? Ah, sim. Temos falado que alguém nos encontraria aqui. Eu acho que seria você. Minha irmã e eu são interessados. Nós somos dois excelentes soldados que especializamos em stealth, quickness e acuracia. O Rianthi também é um arquivo muito talentoso. Você está muito longe de casa, Redguard. O que te traz para Skyrim? Nós chegamos de Hammerfell para encontrar uma mulher aqui em Skyrim. Você provavelmente viu mais de meu país. Desde que eu não consegui encontrar o suficiente para me acreditar que essa mulher é culpada por suas acusações, eu não me engano. Como resultado, você foi ostracizado por nossos irmãos. Obrigado pela admira-se, nós não temos uma família em Hammerfell. Nós decidimos ficar aqui por um tempo, então estamos procurando trabalho. Eu prometo, não encontrarão dois guerreiros mais estúpidos para o seu trabalho que nós. Ah, se você conseguir chegar à terra alguém, a gente dá uma chance. Oh, você gostaria de testar? Eu acho que vamos fazer isso e passamos. Muito inteligente. Ah, ela está aqui. Encontrei seis novos recrutos para começar a treinar. Sim. Eu acredito que todos estão esperando no jardim para o seu retorno. Mas, antes de nos abordarmos, eu preciso te perguntar algo. Ok, o que é? Bem, você salvou minha vida daquela prisão. O que eu pensei que eu faço? Ok, eu posso fazer isso. Sim, é o Helgen Reborn. Ah, surgiu aqui os dois Redguards. Estava faltando. Vai lá Arnold, manda a fala aí velho. Recrutos! Front and center. Forma uma linha aqui. Vamos ver agora. O que nós temos aqui? Um Lizard. Um Catman. Um Bune Nod. E uma mulher. Um Kindred. Você é um Pidiful lad, não é? Ele fala igual o Arnold, velho. Você as palavras dizem como um monte de mud-grabs de mãe. Quando eu te lhe perguntar na pergunta, a primeira e última coisa que vai sair das suas tadas... É... É muito Arnold. Agora, diz que você tem um bebe. O Gato da Choppa. O que aconteceu com você, Lizard? Você tem alguma gama que se desfazou? Sim, sim, senhor. Bem, todos vocês estão fãs e fracos, mas hoje nós começamos a treinamento. Você vai patroar, você vai treinar no objetivo, e eu vou deixar você um pouco de dormir. O que é você, Breton? O que é sua história? Eu quero ser um aventurista, como você. Não tem uma família que eu tenha feito algo emocionante. Eu tento mudar isso. Oh, haha. Seagindo fã e fã, né? Bem, você vai se divertir logo com nosso amigo aqui. Cada um de vocês vai entrar no campo para procurar os seus habilidades e fortalezas em suas habilidades de combateria. Não, mentira, gente. Vai ser fácil. Mas talvez com a treinamento de pobreza, você possa se tornar habilidade suficiente para ter uma casa aqui. Agora, então, você cada um tem suas tarefas e treinamento para continuar, então vá para o trabalho. Agora, soldados! Agora, soldados! Sim, senhor, senhor, senhor. Beleza. Outra de todas as pessoas que nos ajudaram, um dragão foi criado. Eu não teria certeza. Ok, vamos ver. Isso diz que vampiros têm tomado uma grande ruína perto do sul sul de aqui. E têm sido abdutando viajadores por meio das ruas. Pegue um do Dune com você e veja isso. E não importa o que você faça, não deixe eles te tocar. Relaxa, cara, eu sou do Dunguarde, está tudo certo. Eu tenho uma missão especial de corte, você deve me seguir. Para matar alguns vampiros, isso não parece divertido, né? E aí, calma aí, calma aí, é vampiro ali já? É. Agora é vampiro? Agora sim. Bora, recruta. E aí, calma aí. E aí, calma aí. Mas é. Ele não pediu por isso. Não há mais magia. Olá, tudo bem? Deixa eu salvar aqui, porque eu acho que é boss, né? Tem que tomar cuidado. Você é vampiro, né? Você não, vai ficar lá no fundo. E aí, minha filha. Posso te ajudar em alguma coisa? Vai, recruta. Olha, um monstro. Estou de volta com um ano dos vampiros foram eliminados. Ele lutou bravamente. Nada, não precisamos, estamos aí. Quem é o próximo? Ah, necromatos. Necromatos. Você pode viajar através da montaña. Pegue Kyoto com você. Vê o que você pode encontrar e reporte de volta para mim. Recruita. Estou grande, soldado. Bem, parece que você fez um bom trabalho. Eu estou impressionado. Faça o bom trabalho. E você pode apenas fazer isso aqui, na nova Helgen. Mas não deixe isso ir em sua cabeça. Você pode resumir seu normal para isso. Descobado. Senhor, obrigado, senhor. Pronto, volta aí. Vamos levar o gato agora. Vem aí comigo, temos uma missão de corso. Oh, sim. Jodo vem logo. Mas onde estamos indo? Mataram o feiticeiro. Nos fervos não têm honra. É isso aí. Eles morrerão de uma morta desculpa quando se joga de Jodo. Você vai ver. Calma, cadá, gente. Aqui tem que andar na missão, velho. Enquanto a gente não terminar essa missão, não vai avançar o progresso da cidade. Acho que estamos próximos do cara que a gente tem que matar. Demorou, mas chegamos. O que foi isso? Gente, eu preciso de uma ajuda aqui, hein? Vai lá. Mas já é muito chato. Olha o tração do cara, velho. Mas na moral. Os caras não andam. Esse cachorro aqui, velho. Do nada o cachorro de rua, foda-se. Não gostar e respeitar. Estou de volta com Jodo, o necromanos está morto. Excelente. Qual é a sua avaliação deste recrude? Fiquei surpresa. Ele lutou muito bem. Pegou até o cajado. Ele está morto. Bem, eu gostaria de deixar um olho mais perto deste outro. Obrigado pelo seu reporte. Quem é o próximo? Nós estamos sabendo que o líder bandido que ocupou este ford não está feliz que nós matamos a sua gente e levamos Helgen. Nós temos isso na boa autoridade, que ele está tentando recrutar suas forças perto de Pinewatch. E eles estão escutando o antigo. Eles estão fazendo armas e preparando nos atacar e levam Helgen para eles mesmos. Pegue aquele pequeno norte, com você, e veja o que você pode encontrar e reporte para mim. Estou alto, soldado. Recrutado, eu não me deixei muito facilmente. O que eu tenho que dizer, trabalho bem feito. Continue a boa trabalho, soldado. Talvez seja um trabalho para você aqui, depois de tudo, cat-man. Você pode resumir seu normal judaço. Desmissado. Senhor, obrigado, senhor. Bem, meu querido. Venha comigo, é hora da sua avaliação. De logo. Eu não posso esperar para mostrar o que eu posso fazer. Mas, ah, onde estamos indo? Caçar bandido, siga-me. Os bandidos não têm coragem ou honra. Eu lhe daria a morte de um cão de cão. Isso. Um bagulho. Ah, ah, ah. Um negócio de fogo quicou na cabeça do... Do bandido. Estão presos, estão presos. Aí vem todo mundo aqui, ó, 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 ó. Oh, oh, oh. 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 Não é isso que eu queria fazer. Campo antes, mal. Ah, ele vai me matar agora. Bonito. Ele vai me matar agora, bonito, velho. Carada, velho. Cara, que é preparado. Pô, isso aqui não eram os líderes, não. Imagina o líder. Pera de mais duas vezes, calma com as tuas puxas. E quando ele cai, pede misericórdia. Pois é. Pois é. Fecha eles aí e prende eles, mano. Tudo preso, bandido preso Resolvido o problema Chegou outro capitão Esse cara está preso, eles não abrem a porta Tem uns pergaminhos sinistres aqui Ah, isso aqui é interessante Explosão de fogo 82 pontos sem entrar no lançador Causa mais dano aos avos próximos É uma TC Tudo certo O que ele estava dentro do nosso O que ele estava dentro do nosso Seguindo ai cara, vai lá Quando você matar todo mundo você sai Pegadinha cara aí Você acha que eu vou deixar sério não Caraca mano O banho de sangue foi o seguinte O recruta ficou olhando? Boa tarde senhor A ameaça do bandido foi eliminada Você gostaria de vermelha a torre? Sim Muito bem Então Ele pode sair bem enquanto um caranguejo desludo Não, tá abancado velho Ah, ele saiu bem Ah, eu entendi Talvez esse outro vai continuar a nos surpreender Obrigado A gente está conversando aqui velho Quem é o próximo? Tem um novo proprietário da Ambersharde Mine Onde está aqui Onde está Onde está Onde está Mas o rumor é Onde está Onde está E ele pode encontrar Ninguém Para ir para ele Comprar o Oriante com você Vê o que você pode encontrar E report Para eu Recute Estar alto Soldado Bem, Kinsey Eu não pensava que você tinha isso em você Bom trabalho Soldado Você pode resumir suas vidas normais Aí YouTube Você colocou em eu Aí Vem comigo É hora da sua avaliação Sim Por favor Mas onde vamos? Nós vamos investigar um relatório sobre a atividade de Falmer Eu odeio Falmer, puta que pariu O que é isso? Ah, a menina está assombrada, eu te esqueci Gostei da ideia Gostei da ideia É só inseto? Areia não é inseto? Nossa, eu mandei a recruta estar longe Eeeeeee Esse aqui E aí E aí E aí Caraca, o bicho é forte pra porra, parceiro Peraí, eu to sem estamina na real Peraí, eu to sem estamina na real Peraí, já acabou o encantamento da minha arma Peraí A gente dá uma criança aqui, velho Olá, você veio para jogar comigo? Eu não tenho amigos aqui Eu estou tão lento Vem e jogar comigo, e nós podemos jogar sempre e sempre Não, quem é você? Considerando que é quase três da manhã, minha filha Uma criança fantasma, nem um pouco Tô tranquilo Que porra Que porra Minha é um dragão, velho Minha é um dragão, foda-se Ah não, nem fudendo Nem fudendo Tô sem vida Mano Que que tá acontecendo nesse lugar, velho Pelo amor de deus Me tira daqui Os feiticeiros de Gamora Vai ser foda, velho Maluco, eu nem andei Nossa Os caras cavaram tanto tiro no portal do Ombligo Nossa Os caras cavaram tanto tiro no portal do Ombligo Cadê? Peraí que eu vou morrer Peraí que eu vou morrer, senhor Peraí, senhor Peraí, senhor Peraí, senhor O cara bate muito rápido O cara me deu seis hits de dragão Um atrás do outro Sem respirar, velho Que... É, só pode ser um demônio, velho Nossa Assim Minha filha, essa é a prova mais difícil até agora O cara se cura muito, vai se foder Monstro, monstro Caralho, parceiro Se eu ative a música, acho que é isso que tá faltando Pior que era isso mesmo Só de ver a música aí já foi Caraca, cavar tão fundo que chega no Oblivion É foda né Acorda aí Não era Falmer né Mas tudo bem Ela pode sair bem contra a maioria dos homens Excelente Eu esperava que você falasse isso Quem é o próximo? Ai lá vi Ah, tem algo que é comigo mesmo Não é Não é Não é Não é Não é Senhor Obrigado, senhor Vem comigo, recruta Onde vamos? Onde vamos? Ah, eu parei que eu tinha um sonho sobre esses corpos passando quando eu era criança Não é Não é Não é Não é Não tem um avião ali Por favor que eu não sei onde está acertado É É óbvio né Aqui acho que vou ter que usar os dois Que ele não pode soltar magia Vou ficar com meu escudo E aí bonitão Finalmente Finalmente hein Acabou 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 tudo que eu tinha Tô tudo deixa em paz Tô tudo deixa em paz Tô tudo deixa em paz Quase aqui Limpar esses menores ficou mais fácil Boa 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 Vocês não podem adiante vocês fazem nada contra eles Gente Manda quem invocou Eu tirei bastante vida dele bloqueando a magia Até que eu tirei bastante vida dele bloqueando a magia Até que eu tirei bastante vida dele bloqueando a magia Agora Agora meu amigo Ah velho O cara deu um instaq em mim velho Você está de brincadeira comigo Vida cheia velho A senhora está de vida cheia Não acerta a magia Tem que ficar muito difícil Tô 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cacete velho E aí Sem máscara ainda Que lixo Ele parece estar bem treinado Quem é o próximo? Mas vai ter mais O que mais tem? Foi todo mundo Eu fiz todos velho Isso aqui era eu sozinho Vem comigo Matar os relegados Agora a gente pega o pergaminho Vai largar o bicho aí Vai largar o bicho aí Armadura Asserte a senha Puxa Fala Fazenda Fala Fala Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, velho. Os bandidos é mais difícil que o outro bicho lá. Olha os caras com o uniforme, ó. Que bonitinho. Terminamos os relegados. Um dragão? Muito bom, meu amigo. Obrigado pela sua ajuda. Como foi esse recrute? Ele lutou bem. Essa foi a última avaliação. Você precisa de mais alguma coisa? Obrigado. Obrigado. Ok. Ah, os caras de uniforme, velho. Vamos lá. Um... 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 Uhum. Um... Um... E veja isso, encontramos uma grande armadura lá embaixo, e uma grande caverna debaixo disso. Provavelmente era um santuário de alguma forma. Ou talvez foi usado como barracks, para guardas para dormir. De qualquer forma, você pode desejar usar isso, para mostrar seus alunos. Oh, e se você gosta de trofés, o Patsy é um taxidermista conhecido, e pode montar muitas das criaturas de Skyrim, se você adiciona os materiais. Isso é muito gracioso, eu vou verificar com o Patsy quando tiver uma chance. Além disso, o desligamento está indo muito bem. Continuaremos a desligar todos esses pedaços e pedaços de rubro. Uma vez isso terminado, e temos todos os suprimentos entregados, a construção real pode começar. Oh, sei, falando de suprimentos, minha ordem inicial de alunos é muito perdida para ser entregada. O novo proprietário da fábrica em Falkreath é um homem chamado Reinhardt. Eu já peguei para o Patsy para o Patsy. Se você tiver uma chance, veja com ele e veja o que está acontecendo. Eu vou ter medo de levar meu negócio para Riverwood, se você sabe o que eu quero dizer. Tentei a exemplo. Tentei o pichinho e sinto os관이 a fazer o que está acontecendo.